Já treinou no Olival, mais um reforço de inverno do Futebol Clube do Porto. Falamos de Mamadou Lume, médio senegalês de 22 anos. Ele que durante a primeira metade desta temporada esteve ao serviço do Moreirense por empréstimo do Sporting Clube de Braga, tendo realizado 20 jogos e apontado 3 golos. O senegalês que chega aqui ao Futebol Clube do Porto, ao abrigo de um acordo de subcedência com o Clube de Moreira de Córnegos e também com o Sporting Clube de Braga, um acordo que é válido até ao final da presente época desportiva. Mamadou, boa tarde. Antes de mais que nos fales um pouco das tuas primeiras impressões desde que chegaste aqui ao Olival, como é que correu este primeiro dia de trabalho? Olá, boa tarde. Fico muito contente e muito feliz. O treino foi muito bom também, um treino normal, um treino de recuperação. E fico muito contente, como estava a dizer, que sou muito feliz aqui em Porto e tenho um grupo muito bom e me ajudaram muito para o meu primeiro treino. Já estás há alguns anos no futebol português, mas esta é a primeira vez num clube grande. Como é que te sentes ao integrar o plantel do Futebol Clube do Porto? É verdade, Porto é um grande clube, é um muito grande clube, porque eu vi essa relação daqui, é maravilhoso. Por isso, eu fico muito contente e quero continuar com o Porto até chegar mais a outro nível do clube. Já tiveste a oportunidade de conversar com a equipa técnica, com o Sérgio Conceição, também com o restante grupo de trabalho. O que é que eles te disseram? Como é que te receberam? O Mises é um treinador muito ambitioso também, ele quer ganhar sempre. Fala-se com ele no sistema do que vai acontecer no clube. É um treinador muito ambitioso, eu sou jovem muito ambitioso também. Como ele, ele quer ganhar e ganhar sempre ganhar. Essa é a coisa mais importante para mim. O Universo Azul e Branco está certamente curioso para conhecer mais sobre o Mamadou. Que tipo de médio é o Mamadou Lume? O que é que pode acrescentar a esta equipa do Futebol Clube do Porto? Ué, sou um meio defensivo, de base, mas quero fazer boxe-to-boxe, mas depende, somos profissionais, tenho que adaptar toda a situação do treinador que quiser. Estou aqui para ajudar a equipa, estou aqui para ajudar a família daqui, que é Porto, e está no momento certo e um clube certo para continuar a crescer. Muito obrigado, Mamadou. E que tudo corra pelo melhor nesta nova aventura no Futebol Clube do Porto. Já treinou então aqui no Olival o reforço Mamadou Lume. Esse meio campo azul e branco está então reforçado com este médio senegalês de 22 anos, que vai envergar a camisola 15.